Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Moviola Quebrada, voltando ao cenário original, né? E gostaria de desejar pra vocês Feliz Natal! Você pode não estar assistindo esse vídeo no Natal, mas eu estou gravando no Natal, portanto, pra mim é Natal, então é isso. Feliz Natal! Espero que tenha sido umas festas legais pra vocês. E hoje no vídeo, galera, vamos falar sobre o filme Soul, que estreou hoje, eu acabei de assistir. E o filme novo da Pixar, trazendo pela primeira vez um protagonista negro pra uma animação, pelo menos que eu saiba, tá? Pode ter animações por aí que eu não vi, obviamente eu não vi tudo em todos os filmes do mundo, mas é de mainstream, assim, pelo menos eu acredito que seja o primeiro, né? E, cara, olha Soul... Vamos começar pela história, né? Inicialmente, o filme conta a história de Joe Garner, que é um cara apaixonado por jazz, que está lecionando numa escola. E ele parece mais uma versão doce, suave, do J.K. Simmons em Umbi Plash, né? Enquanto o J.K. Simmons já teria matado aquelas crianças, facilmente, e ele não, ele está ali com a maior paciência do mundo, lidar com aquelas coisas, enfim. E é bem legal isso, o início do filme, inclusive, é muito bacana, né? Mostrando a paixão dele pela música, a forma com que ele está ali tocando, né? E ele fica extasiado. Mano, aquele momento de fechar os olhinhos e começar a improvisar, umas coisas que... Eu não sou músico, tá? Eu toco guitarra. Eu não me considero um músico porque, pra ser músico, você tem que estudar muito, você tem que praticar muito, você tem que ser o cara. Aí eu não sou um músico, mas tem uns momentos que eu consigo ali fechar o olhinho e entrar na zona. Zona, não. Não é bem isso, né? É in the zone. É um foco, uma concentração, um tamanho que você toca de uma maneira assim, sabe? De olhos fechados, teu dedo flui, sabe? E isso o filme trata de uma maneira bem legal também, eu gostei bastante. Muitos músicos que gostam de improvisar ao ver esse filme, com certeza vão se sentir ali representados. Eu achei isso bem legal. E o Joe, ele acaba de receber uma promoção, vamos dizer assim, que ele era temporário e virou efetivo, um professor efetivo. Pra mãe dele, isso é maravilhoso, já que ele quer passar a vida como músico, fazendo gigs, fazendo shows e tal, mas isso é uma parada sem muita segurança financeira, né? Não vai ter plano de saúde, não vai ter aposentadoria e tal, vai ser só aqueles recebendo o cover artístico, vamos dizer assim, sem ter grande expressão. Mas não é isso que o Joe quer, o Joe quer ser um músico desse nível, tocando jazz em lugares pequenos, porque não, até grandes, fazendo sucesso com a música. Mas então ele recebe uma oportunidade pra trabalhar com Dorothea Williams, no universo do filme, que é uma grande tocadora de sax, né? E ele recebe uma oportunidade pra tocar piano com ela, e meu Deus, a bateria está acabando. Ele recebe uma oportunidade pra tocar com ela, só que ele acaba morrendo. Morrendo. Por que eu digo morrendo? Porque, na realidade, a alma dele ainda não transcendeu, como a gente vê, logo depois que ele está evitando chegar até a luz. Sabe aquela luz quando você está prestes a morrer? Não, provavelmente não, eu também não sei. Mas é o que falam, né? E esse é legal do filme também, que o filme não coloca conceitos religiosos, nenhum resquício de algum tipo de religião, mas sim um folclore, né? Um folclore de conhecimento popular, de pensar, não vá até a luz, conceitos, né? De não ande, não caminha até a luz pra você ficar vivo, pra você não morrer, enfim. E esse o filme é bem pensado nesse sentido, né? De não pegar uma religião específica e pensar que é isso aqui, uma coisa mais ampla, né? Isso é bem legal no filme. E ele não quer, obviamente, morrer, ele acabou de ter a oportunidade da sua vida. Então, ele sai daquela ponte, cai num lugar onde as novas almas, pequenas almas que vão entrar na terra, vão chegar na terra, nascer, crianças e tal, crescer, são treinadas pra tal, né? E recebem os seus propósitos, as suas personalidades, né? E também o seu sparkle, o seu spark, a sua fagulha, aquilo que motiva, aquilo que te guia, aquilo que te, sabe, te dá o mojo da vida, te dá tesão de fazer e tal. E aí, ele ali, infiltrado no meio daquela galera e tal, que ele não deveria estar ali, ele deveria subir, né? Ele acaba sendo indicado como um mentor pra uma pequena alma. E a alma direcionada pra ele é a alma 22 de centenas de bilhões. Uma alma que já tá ali há centenas de milhares de anos, que nunca recebeu o seu propósito, nunca recebeu o seu sparkle. Que porque ela simplesmente não quer, a 22 não quer ir pra terra, que ela acha sem graça você poder sentir coisas, você poder morrer, viver e morrer. Ela não quer isso pra ela. Já teve diversos instrutores, como Abraham Lincoln, Gandhi, Madre Teresa e todos desistiram dela durante esses centenas, essas centenas de milhares de anos. Nessa amizade, nessa união, vamos dizer assim, eles acabam encontrando uma jornada incrível que só a Pixar consegue fazer. Cara, a Pixar é um estúdio de animação insuperável, diria eu. Eles conseguem trazer conceitos complexos e traduzir de forma tão simples conceito do pós-vida, ou até do pré-vida, conceitos de emoções como aconteceu indivertidamente. Enfim, diversos conceitos e eles conseguem trazer isso pro visual, que é incrível como a Pixar consegue fazer isso, né? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, pra mim esse filme da Pixar, esse Soul, é o filme mais engraçado do estúdio. Eu me peguei rindo, gargalhando em diversos momentos, algo que eu não vi, que eu não consegui em nenhum outro filme deles do estúdio. Não que isso seja uma coisa ruim, né? Porque cada um tem suas qualidades e também não tô dizendo que Soul é o melhor filme da Pixar. Pra mim, é indiscutivelmente Ratatouille até hoje. Mas ele, sabe, ele tem alma, me perdoe o trocadilho, tem muita alma nesse filme. E é divertido demais, cara. É uma hora e quarenta que pra mim poderia ser três e eu ia estar ali naquele universo, rindo, me divertindo, brincando com aqueles conceitos, vendo a Pixar brincar com aqueles conceitos de pós-vida, de meditação. Enfim, cara, a Pixar é incrível, não só nos conceitos, mas obviamente nas animações. Cada detalhezinho de uma animação, por exemplo, quando você vê a Dorothea Williams tocando, soprano no saxofone e vê a bochechinha mexendo. Não é uma coisa dura, sabe? É algo que tem uma elasticidade, uma suavidade. Você consegue perceber que ali tem traços mais humanos, sabe, realistas. E é isso que a Pixar faz, um trabalho de iluminação, sabe, nos ambientes, tá num ambiente bem claro na superfície. De repente você entra numa estação de metrô e aí muda a iluminação de uma forma incrível. A Pixar é excepcional em fazer animações e lidar com a iluminação e lidar com gestos sutis, sabe? É incrível o que a Pixar consegue fazer. E Soul não é diferente. Eu fico muito feliz assistindo esse filme. Eu não pretendo entrar em muitos detalhes. Ah, se você vai se emocionar, vai se emocionar, eu acredito, porque eu me emocionei. Sabe, todo mundo que tem um momento de saber pensar assim, poxa, não tem um propósito. E você encontra esse propósito. É um momento de emoção mesmo, sabe? E o filme mostra isso. Os pequenos detalhes também fazem parte da vida. É uma coisa que o filme fala também. E, cara, eu adorei este filme. Muito bom Soul. Então, se você tem Disney+, você assina a Disney+, cara, corra e assista, porque vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todo o vídeo novo que sai aqui no Movela Quebrada. E também, dê o like se você gostou, beleza? Galera, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.